Papa Francisco, letra e música de Zé Luiz dos Santos Anjos Papa da vez, quantas emoções, quantas graças traz, invade corações, mensageiro da paz Defensor da vida, protetor do prago, ele nos convida para um grande abraço Papa no Brasil, outra vez, o Papa Francisco é o Papa da vez Papa no Brasil, outra vez, o Papa Francisco é o Papa da vez Sempre nos comove o sucessor de Pedro, ele nos envolve sem nenhum segredo Papa Francisco, volte outra vez Papa Francisco, volte outra vez Temos fé em Cristo, que é o Rei dos Reis Papa no Brasil, outra vez, o Papa Francisco é o Papa da vez Papa no Brasil, outra vez, o Papa Francisco é o Papa da vez